Osneiro! Nossa, muito cagado isso, hein? Não funciona assim. O povo tá vendo o que a gente tá contando. Tem que ser espontâneo. Ah, é? Então tá bom. Tem que ser espontâneo, gente. Osneiros! Nossa, quanta espontaneidade. Meu Deus do céu. Ensalhamos cinco vezes pra entrar. É o sono, tá? É o sono. Valorizem. Já dá o like. Já tô pedindo. Já chego pedindo, por geral. E se inscreva no canal, porque não é porque a gente tá chegando nos 17 mil. Imagina. Que a gente não tem que ter mais inscrito. A gente quer mais. A gente quer mais. Entendeu? Hoje a gente vai falar da Unidos de Padre Miguel. Que abriu o terceiro final de semana de ensaios técnicos. Depois de com mangueira, sem mangueira. Tem que ter mangueira. Tem que ter chancor. Alvará, vistoria. E ao vivo na RJ. Vai ter ensaio. E bombeiro. E gente querendo 15 minutos de fama. Olha a loucura. Faz parte do calendário oficial da cidade e ter esse tipo de suspense. Todo ano isso. E ela não vem dizer que é perseguição ao carnaval, não. Isso é uma palhaçada. São bichos. Olha aqui pra mim. Para de dar motivo. Faz a coisa certa. O que a gente sabe que estava errado, né? Mas vamos lá. Abrindo com a Comissão de Frente de David Lima. Um beijo. Ele é um queridão aqui da OZ. 11 anos à frente da Comissão de Frente da Unidos de Padre Miguel. E o que nos encanta já de cara é como esteticamente a Comissão está bem vestida. Eu digo até que vai ter escola da série Papelão que vai vir com fantasia pior do que aquela ali. É, no oficial com certeza. Porque é muito capricho, né, gente? Quando a gente fala de Unidos de Padre Miguel, a gente fala de uma escola que sempre foca no melhor. Pode não atingir porque é do jogo. Enfim, na pista tudo pode acontecer. Mas ela foca no melhor. E uma Comissão de Frente com interação com o público. Uma Comissão de Frente de Leitura Fácil. Brincando, né, com essa questão de danças, né, típicas que englobam ali no enredo. E ao mesmo tempo, ocupação de pista, tecnicamente falando, né, muito precisa em passos. Sim, uma característica do David, as referências, né. Estou achando que, pelo andar da carruagem, ele vai partir pela primeira vez pra uma coisa mais humor. Porque eu acho que o mais humor que ele brincou foi em 2014, no Que É O Que É. Só que ali eu acho que tem um ápice de humor, né, com aquele camelo, aquele cara maravilhoso. É incrível, é incrível. Já dei risada só ali. Super carismático, foi ótimo. Fica esse gostinho de quero mais, mas a impressão que dá é que vai ser de muita interação e vai ter um toque de humor também. E aí a gente fala de estética, vem o casal brilhando mais do que a luz do dia. Brilhando mais do que a própria estrela da Sapucaí, né. Mas, gente, que espetáculo de roupa. E, assim, também não vou me prolongar aqui porque Jéssica e Vinícius é um casal, assim, espetacular. Eu fico impressionado como ele já tem uma sinergia e um sincronismo que é tão natural quanto a luz do dia. Eles param no mesmo momento, eles finalizam no mesmo momento, eles se cortejam numa reciprocidade incrível. E muita tranquilidade, né. Muita confiança, muita segurança do que tá fazendo. Como nós estávamos no setor 3, a gente sente a confiança da torcida, a gente sente a confiança do público nela. E o casal entrega isso. Confiança, segurança. É o casal completo. Eu só não sei se esteticamente os guardiões vão fazer alguma coisa que eles necessitam estar muito próximo do casal. Eu achei que os guardiões estavam segurando muito o casal, estavam muito apertados. É, não ficou muito claro. Mas eu não sei se esteticamente tem alguma coisa que vai dar razão pra isso, justificativa pra isso. Logo depois vem a escola, a harmonia. E aí, gente, vamos falar em harmonia. É interessante a gente focar no seguinte. Quando a gente fala de escola que foca no melhor, que quer entregar o melhor, a gente tá falando de uma gremiação que você não vê ninguém à toa na pista. Você vê as pessoas muito focadas em entregar o trabalho, muito focadas em puxar a escola. Tinha um número de rádios muito grande, tá? Até maior que a escola do grupo especial. E você não vê muito isso no grupo de acesso, nem no ensaio técnico em si. Eram muitos diretores, muito sérios. E isso se comprovou. Encanto da escola, ocupamento de espaço, um tapete. Um verdadeiro tapete. E como essa escola cantou. Não é só cantar a plenos pulmões. É o orgulho de estar cantando um samba. Até porque ela não deve nada a ninguém. E não deve mesmo. É muito importante também a observação de que caiu um temporal na zona oeste onde a escola fica. Não é perto da Sapucaí. É uma distância bem razoável. O trem foi suspenso por conta da chuva. Então dificultou mais ainda a chegada das pessoas na Sapucaí. E ainda assim a escola foi imensa. A escola foi sem deixar nada a desejar. E com uma comunidade muito animada para mostrar algo. Uma hora da manhã, Sapucaí lotada dentro dos setores que a série Papelão Abre. As pessoas ficaram lá para ver a Padre Miguel, que foi a terceira. E para ver também a Por da Pedra. E a escola veio com um contingente muito bom. Muito bom. A escola ocupa a pista inteira. A Imperatriz fez isso. A gente está falando de uma escola do grupo especial. Então a Unidos de Padre Miguel, ela faz isso. E ela consegue segurar o público. E vamos lá. A gente está falando de uma escola que ela tem a sua comunidade, sua torcida. Mas também desperta a curiosidade para quem não torce por ela. Então assim, ela alimenta. A gente sente quando tem chão. Sente quando tem uma raiz. Quando é a escola de samba, não é CNPJ. Escola de samba grande. Não é ela comprada. Então assim, parabenizar por essa raça dos componentes. Porque gente, não é fácil. A escola realmente está de parabéns. Porque conseguiu mobilizar de uma maneira muito bacana toda a sua comunidade. E aí vem a bateria. Porque a gente fala de harmonia, não tem como não falar de bateria. A melhor bateria da noite. Eu ainda vou ser um pouco mais ousado. Foi a única bateria que prestou. E eu falo mesmo, não tem problema nenhum em falar que prestou. Porque de fato, a gente vai comentar aqui da última bateria da noite. Mas as outras duas nem precisam comentar. Foi um desastre. A bateria da Unísio de Padre Miguel, afinadíssima. Eu preciso sempre ressaltar que é muito impressionante uma escola que vem debaixo de chuva, que se atrasa porque teve alagamento na região. E ainda assim ela consegue chegar lá e entregar tudo com excelência. Uma bateria afinada, uma bateria ousada. O mestre Dinho também, né? É outro, né? Depois que eu falei assim, ah, não estou achando a bateria da Padre Miguel ousada. Ele começou assim, ah, vou provar o contrário. Então maravilhoso, um trabalho incrível. E vamos falar também desse casamento com o carro de som, né? Gente! Bruno Ribas. Ai, gente, eu tenho uma paixão pelo Bruno Ribas. E vou parabenizar todo o carro de som, todo o apoio. Desculpa, porque não vou lembrar nos todo mundo, mas a Lisandra do Salgueiro é apoio, que eu sou fanzaça desta mulher com energia, com voz, com canto. Está ali tendo um apoio, aquele canto limpo. Aquele canto valorizando o samba. Um show. Espetacular. Um show. E finalizando, então, com... Lembrando que sempre com a questão estética, né? A escola muito bem vestidos. Os passistas muito bem vestidos. Até falando em passista, eu tenho que fazer uma observação, já entrando no quesito evolução, né? Primeiro que eu estou achando que as escolas estão demorando muito na pista. Para as escolas da série Papelão, o tempo é menor. E elas estão fazendo, às vezes, uma, uma hora e cinco. Eu estou achando... Eu não estou entendendo. É um ensaio técnico para cumprir o horário. Todas estão excedendo muito esse horário. Além de começar com grande atraso, né? É, então, fora essa observação, né? Que já era o que eu ia concluir de evolução. Teve um pequeno... Aquela falha ali na questão da ala dos passistas. Porque tem uma movimentação que as mulheres vêm para frente. Os homens ficam atrás. Só que até elas fazerem essa movimentação, ficou um buraco gigante na frente dessa ala. Sim, fora que eles vêm logo depois do carro do som. Sim. Assim, por mais que o som seja muito forte, você precisa de um pouco desse afastamento. Estava de uma forma bem acentuada, tá? No vídeo aqui do canal, vocês vão ver. Então, vocês vão ver que vai demorar muito para essa ala realmente recompor. E aí, depois eles correm, fica uma coisa nítida. E é na frente da cabine, né, gente? É, a gente filma ali do setor 3, da direção da primeira cabine. Então, assim, esse ponto... Que é a cabine dupla. Ponto de atenção para a escola nesse aspecto. Concluindo que é a escola que está... Uma escola de samba. A gente nunca vai entender o que ela está fazendo ali ainda. E a gente fica só olhando e falando, meu Deus, né? Porque é uma escola que fila, ela compete, ela samba, ela entrega. Então, o que ela está fazendo na Série Papelão? Enfim, é sobre isso e... Obrigado pela audiência. Parabéns, Luiz Padre Miguel. Exatamente. Resistam, né? Vocês são incríveis. E façam de todas essas injustiças e energia contrária trampolim para continuar sendo uma escola gigante. Afinal, vocês são a estrela dessa boca aí. Não é verdade, Milton Coenho? Parabéns, Boa Vermelha. Beijo, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.